Eu tenho muito orgulho de ser de Maceió, de ser alagoana e ter originalmente um sotaque de Alagoas. Eu nunca fui vítima por causa do sotaque, mas o meu filho foi. E dói, né? Dói, especialmente quando é com filho. Nossa senhora, na verdade eu nem queria fazer televisão, eu queria fazer jornalismo de moda. Nunca trabalhei com moda. Eu assistia então aos jornais e ficava imitando as apresentadoras de rede pra amenizar o sotaque. E nas minhas férias eu vinha pra São Paulo ou ia pro Rio de Janeiro pra fazer network mesmo. Eu chegava, oi gente, vim fazer uma visita, eu sou Michele de Maceió. Você me pergunta se eu terei saudade. Óbvio que eu terei saudade. Tem uma coisa que eu já tentei me desfazer, mas eu olho e falo assim, ah, eu ocupo espaço, ah, eu só ia pra lugar desgrasco. Mas não consegui exatamente por isso, porque são essas galórias. Eu adoro cacto. Até quando você falou da Juliette, aí a Juliette chegou no BBB falando de cacto, e eu falei, nossa, eu sempre tive cacto. E se eu quero advogar, olha, vou dizer que eu quero sim, viu? A gente era maravilhosa. Eu adoro as brincadeiras que o pessoal faz assim. Me sinto muito exonjada. Vocês viram aí já que essa conversa com a Michele foi muito bacana. Ela que nem todo mundo sabe, não é de São Paulo. Ela não tem sotaque, mas ela é alagoana. Na alagoana de Maceió, nascida no dia 18 de agosto de 1979. E tá aqui hoje, aceitou o nosso convite. Michele, muitíssimo obrigada. Fico muito feliz de você abrir o seu baú de recordações pra gente. Ô, Lô, obrigada a você. Carinho imenso por você. Admiração pelo seu trabalho. Muito feliz com esse convite. E mais feliz ainda de poder mostrar um pouquinho aqui do que eu tenho. Gostoso, né? Você gosta de guardar recordações? Tem coisinhas especiais que você não se desfaz? Que contam a sua história? É um problema, né, Lô? Porque, assim, às vezes eu abro o armário e falo Meu Deus do céu, preciso me desfazer disso. Preciso me desapegar. Aí eu olho praquilo e penso Nossa, mas tem valor sentimental ali. E aí algumas coisas não dá. Elas são impossíveis de passarem adiante. Aí é meio difícil. Aí eu fico acumulando. Sei bem como é. Sei bem como é. Sei bem como é. Mas eu acho muito gostoso quando a gente justamente vai remexer e vem aquelas lembranças todas maravilhosas de tanta coisa bacana e bonita que a gente já viveu. E é isso que a gente quer conhecer hoje aqui nesse seu fundo do baú. Você sabe que eu sempre, obviamente, pesquiso antes de começar a entrevista. Eu vou lá, pesquiso o entrevistado. O grande assunto, quando se fala atualmente em você, Michelle, e nós estamos em 2022, é a sua saída da Globo. E eu vi em entrevistas que você falou que isso é uma coisa que já vinha sendo pensada há muito tempo. Não aconteceu logo por causa do Carnaval, porque a saída foi logo depois do Carnaval. Mas, enfim, essa é uma pergunta ainda constante. Você já cansou de responder? Não, imagina, Lu. Eu sei que eu vou ficar respondendo isso por muito tempo, porque as pessoas têm um carinho grande pela Globo, né? E ficam pensando... E por você? Por que você saiu? É, mas por que você saiu? Você estava indo tão bem ali? Por quê? O que aconteceu? Já era um caminho natural mesmo. Desde 2018, eu já estava pensando nisso. porque eu comecei a vislumbrar outras coisas que eu gostaria de fazer, outros formatos que eu gostaria de explorar, como, por exemplo, esse aqui, que você está fazendo já há um tempo e muito bem. E eu pensei, por que eu não posso experimentar essas outras coisas? E aí eu fui caminhando dentro da emissora, fui crescendo, mas chegou num determinado momento em que eu analisei todas as possibilidades e eu vi que, olha, não tem lá nada muito interessante para mim. Então, eu acho que esse é o momento, efetivamente, de eu tomar as rédeas e mudar o meu caminho como eu já vinha amadurecendo na minha cabeça. E foi isso que eu fiz. Eu acho que talvez tenha sido meio inesperado para as pessoas, porque foi, como eu disse, logo depois do Carnaval, em que você teve um grande destaque. Estamos aqui, Michele Barros... E Chico Pinheiro, juntinhos com vocês aqui nessa noite especialíssima, não é, Chico? Então, acho que talvez isso tenha chocado as pessoas e feito com que elas relacionassem a sua saída ao Carnaval, etc. Pode sim ter tido uma relação mesmo, mas eu pensei exatamente, olha, eu acho que talvez seja melhor sair agora, em que eu estou muito bem posicionada, colocada e vista pelas pessoas, porque a repercussão vai ser legal, porque as pessoas vão sentir saudade, porque vai ser legal ser lembrada por este trabalho, que foi o último, que foi o marcante. Então, eu acho que é melhor quando você decide mudar ou decide, enfim, sair no auge, enfim, numa posição legal, porque as pessoas lembrem de você. E você é bem estratégica na sua carreira, né? Você tem essa coisa de pensar adiante, no próximo passo, né? Completamente. A vida inteira eu tracei objetivos e me dá um desespero imaginar que eu não terei um objetivo ou que o objetivo a ser alcançado não é mais aquele ou se tornou desinteressante para mim. E aí é importante que eu trace um novo objetivo e vá galgando para atingi-lo. Eu sempre fiz isso. Quando eu decidi fazer jornalismo, na verdade, eu nem queria fazer televisão. Eu queria fazer jornalismo de moda. Nunca trabalhei com moda. Olha! E quando eu entrei na televisão, o que eu comecei a fazer, eu falei, bom, eu quero estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, para estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eu preciso fazer algumas coisas que me deixem universais, assim. Uma das coisas foi eu começar a trabalhar o meu sotaque. Eu nunca tive muito forte, mas eu tinha. Se eu falar com alguém de Maceió, ele vai vir. Mas eu sou meio influenciável. Se eu falar com alguém de Minas, eu vou estar arrastando um sotaque mineiro. Com carioca, eu vou junto também. Eu sou meio Maria, vai com as outras nesse sentido. Mas eu assistia, então, aos jornais e ficava imitando as apresentadoras de rede para amenizar o sotaque. E foi funcionando. Deu certo. Ninguém nunca me pediu para fazer isso. As pessoas perguntam, mas pediram? Não, nunca me pediram. É que eu achei que me deixando mais neutra, seria mais fácil me adaptar em qualquer coisa. O outro passo foi, bom, para eu conseguir um posto nacionalmente, eu preciso ser vista. Eu era apresentadora, enfim, dos passos da carreira que eu fui. Eu fui apresentadora do telejornal local, afiliada da Globo. Agora sim, a gente vai falar ao vivo com a repórter Eliara Nogueira sobre o problema da falta de ciclovias aqui na capital lagoana em Maceió. E aí eu falei, eu preciso fazer reportagem nacional, porque senão nunca ninguém vai me ver lá fora. E aí eu passava o dia inteiro trabalhando. Eu entrava de manhã, editava, apresentava o jornal, depois eu ia para a externa para fazer as reportagens. E tinha hora, eu lembro de um dia que eu fiz um acidente horroroso numa estrada lá no interior de Alagoas, e eu tive que fazer esse evento para o jornal da Globo. Então eu saí da TV mais ou menos duas da manhã, e no outro dia eu tinha que estar de volta a oito para poder começar o outro dia de trabalho. Então durante muito tempo foi assim. E nas minhas férias eu vinha para São Paulo ou ia para o Rio de Janeiro para fazer networking mesmo. Eu chegava, Oi, gente, vim fazer uma visita. Eu sou Michelle de Maceió. Tudo bem? Você lembra? Eu fiz aquela reportagem para esse jornal. E aí eu comecei a conhecer as pessoas. Num encontro nacional que teve do Jornal Nacional, o chefe de reportagem de São Paulo falou, Ô, Michelle, você é tão boa, você não quer vir para São Paulo? Eu falei, ontem, quando? Cadê? Já estou indo. É o tal da história, quem não é visto não é lembrado, né? E você, olha, determinada mesmo, determinada, como dizem também, nunca foi sorte, né, Michelle? Não, nunca. As pessoas acham que tem muito, ah, é sorte. Só a gente sabe, né, o que cada uma fez para, o que cada um de nós, quem está assistindo também, fez na sua caminhada, na sua trajetória, para chegar aonde está, né? Então, os passos são árduos, nunca é com sorte, é com muito trabalho. Você tem que ter o talento, mas tem que ter trabalho também. É verdade. A sorte também ajuda, mas nunca é só a sorte. Você fez a questão do sotaque e me fez lembrar uma polêmica recente que teve com a Juliette, que contou que foi convidada para fazer um teste para uma dublagem de um filme e que quando chegou e começou a falar com o sotaque dela, bastante forte, paraibano, pediram para que ela suavizasse aquele sotaque. Você contou que a você nunca foi pedido isso, mas você já tinha essa preocupação, porque já sabíamos que era uma norma, especialmente da Rede Globo, que talvez tenha sido uma das primeiras emissoras a colocar dentro da emissora uma fonaudióloga justamente para limpar sotaques. Esse era um dos grandes objetivos dela, além de outros, corrigir problemas de fala, etc. e tal, melhorar a clareza, a dicção dos profissionais ali de vídeo. Quando você soube dessa polêmica da Juliette, isso te tocou de alguma maneira? Você já foi vítima disso? Não na emissora, talvez, mas em algum momento por causa do seu sotaque ou da sua origem nordestina? Eu nunca fui vítima por causa do sotaque, mas o meu filho foi na escola, aqui em São Paulo. E eu já tinha preparado ele para isso. Eu falei, olha, porque meu filho tem um sotaque mais arrastado. Hoje está mais suave, porque ele já morou fora do país, ele já morou aqui em São Paulo, mora hoje em Minas, então já está meio misturado o sotaque dele. Mas ele tem um sotaque mais forte. E eu falei, ó, algumas pessoas vão dizer, ah, mas você é nordestino, ah, por causa do seu jeito de falar. Não se importe, não se importe. Não ligue, porque se você for prestar atenção a isso, a sua vida não caminha. Deixe quem quiser falar, fale, não se importe. Você sabe quem você é, você sabe que você é maravilhoso, que você é especial. E ele nunca ligou muito para isso, mas ele me contava. E dói, né? Dói, especialmente quando é com filho. Nossa Senhora! Bom, agora, eu tenho muito orgulho de ser de Maceió, de ser alagoana, e ter originalmente um sotaque de Alagoas. Isso mostra a sua raiz, a sua essência. E o Brasil, uma das excepcionalidades do nosso país, é essa dimensão continental e essa possibilidade de miscelânea cultural que nós temos. e a gente precisa valorizar isso, valorizar cada diferença, né? Porque com a diferença a gente engrandece. Agora, eu nunca sofri isso aqui no começo, lá atrás, isso era realmente exigido, hoje já está mais liberado, está melhor a situação. Mas eu já vim sem sotaque, né? Eu já vim com ele mais neutro. Sim. Então, não senti muito isso. Ainda existe essa coisa pejorativa com o Nordeste, né, Michele? Inacreditável. Isso é a nossa riqueza, né? Isso é a nossa riqueza. Com quem faça discriminação por qualquer coisa, sabe? Pelo nordestino, pela pessoa que veio do interior, por uma pessoa que vem do norte do país. E com a razão disso, a gente é Brasil. Enfim, e é tão bonito, cada um com a sua diferença. Também acho maravilhoso. Adoro sotaques diferentes, as culturas diferentes, as comidas diferentes. Fica bonito, fica maravilhoso. É. Aliás, eu sei, para a gente começar nos objetos de recordação, que é disso que se trata esse programa, afinal de contas, o nosso fundo do baú, sempre peço para os nossos entrevistados separarem três objetos para mostrarem para a gente. Eu sei que você separou um pouquinho a mais, mas o primeiro deles, eu acho que a gente pode começar, já que estamos falando das suas origens, vem lá de sua terra, Maceió, Alagoas, não é isso? Isso mesmo. Já vou mostrar aqui, ó, é uma escultura de barro, estão vendo? É a Dona Irineia, bom, eu batizei de Dona Irineia, porque Dona Irineia é a escultora. Dona Irineia é descendente de povo quilombola, lá da cidade de União dos Palmares, uma comunidade quilombola remanescente, que fica aos pés da Serra da Barriga, onde viveu, e onde o zumbi dos Palmares montou o quilombo, lá na Serra da Barriga. Eu gravei várias vezes lá, e eu gravei com Dona Irineia, falando dessa cultura. Ela começou a fazer panelas de barro, e depois ela começou a fazer as esculturas, e a vendê-las. E com a renda dessa venda, ela conseguiu sustentar o povo. E ela começou a replicar isso. Então, várias mulheres da comunidade passaram a fazer arte em cerâmica, com barro, por conta da Dona Irineia. Dona Irineia, uma artesã, ficou reconhecida internacionalmente, e eu não comprei nenhuma escultura da Dona Irineia quando eu estive lá fazendo reportagem. Me arrependi profundamente, porque eu falei, ah, estou aqui em Alagoas, daqui a pouco eu volto e compro uma escultura da Dona Irineia. Enfim, eu estava aqui em São Paulo e falei desesperadamente para as minhas amigas de Maceió, gente, eu preciso encontrar uma escultura da Dona Irineia, o que eu vou fazer? Vou viajar para Alagoas, vou até lá a União dos Palmares, onde vende uma escultura da Dona Irineia? Pelo amor de Deus, a mulher é reconhecida internacionalmente. E aí elas descobriram uma loja lá em Alagoas que vende, que vende produtos de artesanato, com design, e aí eu mandei, meu filho estava em Maceió nesta época, meu filho tem 23 anos, o Arthur, e aí ele estava em Maceió, e aí eu falei, Arthur, você vai lá, vai comprar essa escultura, vai trazer para mim no voo, dá seu jeito. Aí ele foi, tirou foto, aí primeiro veio a escultura da Dona Irineia, que é esta aqui, maravilhosa, e a história é sensacional por conta disso, por conta dessa valorização das mulheres, da comunidade quilombola, e ela acabou gerando uma renda, sabe? Como ganhar dinheiro, como você sobreviver diante de tantas dificuldades ali. Depois ele me trouxe esse aqui, que é o marido da Dona Irineia, eu também que batizei, que eu disse que é o marido, e eu sempre ponho a Dona Irineia na frente, óbvio, porque a minha admiração toda é pela Dona Irineia. Que incrível, né? E a valorização do artesanato nosso também, né? Tem a assinatura dela aqui, ó. Ai, que interessante. Sim, deu para ver super bem. Que interessante. Que legal. importante ter essas peças da origem por perto, você valoriza isso? Eu valorizo, sim, porque é raiz, né? É como você ter um cacto, eu adoro cacto. Até quando você falou da Juliette, aí a Juliette chegou no BBB falando de cacto, eu falei, nossa, eu sempre tive cacto, eu amo cacto. Porque para mim, cacto é resistente, cacto não sabe, não cai com a seca, nem nada, e tem água, ele é suculento ali. Para mim, é simbologia, é uma simbologia enorme o cacto. Sim, sim. É uma das coisas que eu adoro também. Ai, muito bacana, que ótimo. Bom, podemos seguir, então, o que mais você separou para mostrar para a gente? Vamos falar de reportagens, já aqui em São Paulo? Vamos. Eu tenho duas histórias, olha só. Aqui, por vários anos, diante de tantas manifestações, enfim, agressão, a imprensa, a imprensa, você sabe muito bem, né, Lô? Às vezes não é muito bem vista. E aí a gente tinha uns equipamentos de segurança, tipo esse capacetinho aqui, que a gente precisava usar em algumas situações. E o capacetinho estava comigo em abril de 2015, quando havia uma greve dos professores da rede estadual, se não me engano, eles já estavam em greve, e teve uma manifestação ali na Praça da República, em frente à Secretaria de Educação do Estado. Estava muito cheio, e eu fui para lá porque eu precisava fazer uma entrada ao vivo para o Jornal da Noite. Mas disseram, avalie a situação. Eu fui com um repórter cinematográfico muito experiente, o Marcão, o Marcos Gonçalves, o Marcos Antônio Gonçalves, muito experiente, e nós dois chegando lá, olhamos e falamos, não dá para entrar ao vivo, não dá. Vai dar problema, vai dar ruim, vai dar problema. Vamos fazer então só uma gravação. Eu falei com os editores, falei, vou fazer só um boletim aqui, e pronto, não dá para entrar ao vivo. Ok, quando a gente acendeu a luz, algumas pessoas começaram a gritar, fora, fora, sai, sai, imprensa vendida, sai. E aí, nós baixamos a câmera, falamos, Marcão, vamos embora. Só que aí, juntou alguns de camiseta preta, se juntaram e começaram a fazer um círculo em volta da minha equipe. Éramos eu, Marcão, mas o assistente, eu não vou lembrar quem, e ainda tinha um auxiliar de moto, que era para levar o material para a TV. E aí, eles cercaram a gente, a gente tentando ir embora, e eles cercaram e foram junto, e várias pessoas começaram a seguir, e nós tivemos que andar por ruas e ruas, porque eles não saíam de trás da gente. Algumas pessoas do sindicato, dos professores, foram atrás, tentando proteger a gente, e alguns colegas de imprensa seguiram, e eles estavam gritando muito, e a gente calado, aquado, entramos num bar, falamos, não dá para ir para o carro, eles vão apedrejar o carro, vai acontecer alguma coisa, e eu falei, vamos tentar pegar um táxi, vamos tentar sair pelo outro lado, e aí eles começaram, viram as outras... Emissoras? Emissoras, os colegas, e agrediram, partiram para cima da agressão, eles estavam filmando, e aí partiram para cima dessas pessoas. dos nossos colegas, a gente entrou num táxi, saiu pelo outro lado, entrou num táxi, paramos numa padaria, ficamos lá por meia hora, esperando para tentar despistar, a emissora mandou uma outra pessoa buscar o carro no estacionamento, e depois a gente voltou para a emissora. Essa foi uma das situações que ocorreram aí ao longo desses anos, para ilustrar, às vezes, como o clima não ajuda muito. Triste episódio, né? Triste, triste episódio, infelizmente, mas, enfim, é um momento histórico que eu acho que você, não só da sua experiência pessoal, mas desse momento que a gente está vivendo no país, que você guarda aí nesse capacete, uma recordação muito, muito bacana, e que tem, claro, muita história para contar como a gente viu, né? Muito legal, adorei. Pois é. Olha, tem uma coisa que eu já tentei me desfazer nesses últimos dias, mas eu olho, eu falo assim, ah, eu ocupo espaço, ah, eu só ia para lugar desgrasco, mas não consegui, exatamente por isso, eu falei, nossa, mas tanta dificuldade eu passei, que são essas galórias. Ah, esse aí já era para cobrir enchente. Porque chegou, gente, olha que absurdo, né? Você ser jornalista numa cidade como São Paulo e você morar num país como o Brasil. As enchentes são tão recorrentes, todo ano tem, porque político nenhum resolve, que as emissoras começaram a ter esse equipamento para dar para os repórteres para saírem, porque já sabem que vai ter enchente. Que coisa louca, né? É maluco, insano se a gente pensar, né? Não faz muito tempo, acho que dois anos atrás, ou três anos no máximo, eu estava pelo jornal da Globo e aí tinha desabado o mundo uns dois dias na região do ABC. E aí nós fomos, eu acho que foi São Bernardo ou São Caetano, não me recordo muito bem. Chegamos lá, a gente tinha que fazer uma reportagem e entrar ao vivo. Chegamos num local, tinha uma rua ainda completamente alagada, não chovia mais. Conversei com o meu repórter cinematográfico, Rogério Rocha, também muito experiente, falamos assim, ah, precisamos mostrar a situação daquelas famílias que estão lá ilhadas até agora, pelo amor de Deus, sem conseguir sair. Falamos, vamos andar até onde a altura da galóxia der. A gente entra até este limite, né? Tá ok. Aí perguntamos, ei, onde que a gente pode andar que não tem boeiro? Porque a gente já tinha passado por algumas ruas vazias e tinha boeiro aberto. Aí as pessoas falaram, vem pelo meio que não tem boeiro. Fomos eu e o Rogério pelo meio. De repente, Rogério com a câmera, eu com o microfone, de repente, eu caí dentro de um boeiro, daqui pra baixo. Me apoiei com o braço, agarrei no Rogério, ele, Michele, pelo amor de Deus! Ai, ele me puxou com a outra mão. Eu falei, meu Deus do céu, ele, o que aconteceu? Eu falei, eu caí em um boeiro. Eu entrei em um boeiro, né? E era um boeiro imenso, porque eu só parei, porque eu coloquei um braço aqui, porque a minha perna não sentia o fim do boeiro, não sentia o chão lá embaixo. Eu falei, meu Deus! Aí, ele falou, meu Deus do céu, vamos sair. Eu falei, não, eu agora já tô toda molhada, vamos gravar ele. Michele, o microfone não funciona, tá alagado o microfone. Nossa! O microfone tinha molhado todo. Enfim, aí eu falei, então, continua gravando aí alguma coisa, eu vou me molhar. Peguei uma mangueira emprestada do morador lá e fiquei tomando banho no meio da rua. Gente, olha o que é a vida de repórter. É isso, coisas inesperadas e loucas acontecem enquanto a gente tá trabalhando. Nossa, mas eu fico pensando nas doenças, né? Porque, inclusive, eu lembro o Almir, que foi um cinegrafista da Rede Globo, não sei se você chegou a conhecer, o Almir Padial. Sim! Almir Padial, meu amigo. Ele teve leptospirose porque cobriu uma enchente, né? Quer dizer, então, eu já ficaria ali falando, meu Deus do céu, imagina toda, cheia de água de enchente, até com mulher... Ai, que horror! E o que mais? O que mais você separou pra gente? Ah, eu separei, como a gente já falou, né? De carnaval. Desde que eu cheguei... Ai, não caí as coisas. Desde que eu cheguei a Globo, quando eu estava na Globo, eu fiquei 12 anos. Nos 12 anos, o pessoal percebeu que era um pouco assim, mas, né? Assim, e aí, vai fazer carnaval, essa menina. Mais desenvolta, mais coloquial, carnaval, é isso, né? Imagina a libida, é. Aí, o pessoal disse, ah, vou fazer carnaval. E por anos, eu usei camisetinhas, assim, na cobertura do carnaval. Um desses anos, eu estava lá na avenida, fazendo entradas ao vivo, e aí, nesse dia, estava muito quente, né? Geralmente é muito quente, chove muito. Nesse dia, estava muito quente, eu falei, ah, gente, passar o dia inteiro lá, a tarde, eu tinha entradas ao vivo, ia ficar até a transmissão. vou de sandalinha fininha, e vou com saia, eu estou com calor. Aí, ok, a primeira coisa, quando eu estava caminhando, a sandalinha estourou. Eu falei, Deus do céu, aí eu tinha o chinelinho de dedo, dentro da mochila, eu falei, vamos ficar de chinelinho de dedo aqui. Emprecavida. A pessoa mais informal nessa cobertura, serei eu de chinelinho aqui de dedo. Fui de chinelinho e de saia. Fazendo a entrada ao vivo, um vento, um vento, aquela mudança de tempo, vai chover, e um vento, e eu parecia a Marilyn Monroe, segurando a saia, meu Deus do céu. Eu falei, gente, mas eu não dou conta aqui de entrar ao vivo, ficar segurando a saia. Horrível. Preocupada com outra coisa, não dá, toda a equipe de reportagem, você sabe muito bem, Santa Fita Crepe, que é a salvadora de toda a equipe de reportagem, todo mundo que faz televisão sabe disso. E aí eu falei, gente, me ajuda, tem uma fita crepe? Alguém sacou a fita crepe? Vamos resolver esse problema, Michelle. Me enrolaram de fita crepe, a saia, a barra da saia inteira. Eu estava uma pessoa um pouco mumificada, sabe? Gente, que loucura, que loucura. E só pegava daqui pra cima, né? Só daqui pra cima, estamos entrando ao vivo só daqui pra cima. Eu falei, não, não mostra, não mostra a situação aqui, Bá. O resto do modelinho, com a saia toda enrolada, chinelo de neve. E assim foi maravilhoso. Essa história da fita crepe é mesmo curioso, pra quem não é da área, a fita crepe, ela é um quebra galho, e realmente, toda equipe de externa tem, e todo estúdio tem também uma fita crepe, porque você falou aí, por exemplo, segurou a saia dela pro vento. Outra coisa que faz, é arruma uma manga que não tá legal, prende com a fita crepe. Barra da calça. Barra da calça, com certeza. Outra coisa, dá uma afinada, a roupa tá larga, dá uma afinada. a gente prende atrás. O fio do microfone, né, Michelle? A gente usa o microfone de lapela, tem o fio. Põe uma fitinha crepe aqui dentro, pro fio não ficar saindo. Mil e uma utilidades, mais do que bombril. Na TV... Mais do que bombril. Segura o equipamento que tá caindo lá, e a luz não tá segurando desse jeito. Segura aqui, tampa uma marca, tampa ali uma marquinha. Verdade. É uma salvação. Tudo. Será que você vai ter saudade? Você falou dos seus planos, que você é uma pessoa que, né, já tem tudo traçado, não faz um movimento sem ter muito bem planejado isso antes. Quais são os seus planos agora, exatamente? Qual é o objetivo? A vontade? O objetivo é trabalhar, trabalhar nos canais digitais, né? Então, eu tô montando a estrutura pra um canal de YouTube. É... 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 Ah, obrigada. Depois a gente troca umas eventos. Com certeza. O que você precisar. Obrigada, Alô. É... É um canal do YouTube, é... Isso irradiando pra todas as outras plataformas, né? Porque tem essa possibilidade de a gente utilizar o conteúdo, distribuir, empacotar ele pra todas as outras plataformas, e também dá um estímulo maior nas redes sociais, né? Com conteúdos também. Aí eu tô amadurecendo o conteúdo e finalizando a formatação dos projetos. Então, já já eles sairão. Você me pergunta se eu terei saudade. Óbvio que eu terei saudade. E eu não acho que eu vou ficar completamente dissociada de emissoras, da TV. A TV, a gente sabe, ela vai ser prioritariamente cobertura ao vivo, né? A TV aberta. Cobertura ao vivo. Muito jornalismo, muito esporte. Mas tem tanto espaço também na TV fechada, né? Que você pode linkar com conteúdos como hoje já acontece. Conteúdos que saem da TV e que vão pro digital e do digital que hoje estão indo pra TV também. Então, eu acho que em algum momento essa conexão, ela vai ocorrer. Entendi. Mas você quer jornalismo ou você quer migrar pro entretenimento? Você sabe que a gente começou aqui com a Carla Vilhena, que justamente contou também, saiu da CNN, falando isso, que ela quer perseguir uma vontade antiga dela de ir mais pro entretenimento. Quando eu saí da Globo, a minha intenção era partir pro entretenimento, era fazer um outro tipo de programa, era fazer um trabalho que me trouxesse algo que eu ainda não tivesse feito, sabe? E eu não sei se é essa a sua ideia também, porque o jornalismo é hard, né? A gente tem até a expressão hard news, notícias duras. Então, é duro mesmo o jornalismo. Tem gente que cansa. Tem gente que cansa, que quer uma vida mais leve. É o seu caso ou não? Eu vou dizer que me cansou um pouco. 22 anos, eu tô um pouco cansada, sim. Mas eu acho que cabe uma conexão, uma coisa fluida, sabe? Se você fizer o jornalismo, se você fizer o jornalismo empacotado num produto que tenha entretenimento e que você consiga dar a seriedade do jornalismo, mas dar a leveza do entretenimento, eu acho que esse formato é o ideal pra mim. Eu gosto muito disso, sabe? Dessa coisa, dar o cuidado, dar cuidado com a informação e depois você dar risada, brincar, enfim, e se divertir com as coisas leves da vida. Eu acho que é um pacote interessante pra mim. É o jeito de fazer, de abordar, né? O jeito de abordar os assuntos. E você tem algum interesse especial, algum nicho ao qual você queira se reportar e se dedicar? Eu já tenho falado um pouco de mulheres, conteúdo pra mulheres, porque buscando o que nós já comentamos antes, né? O fato de ser nordestina, eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe, eu engravidei aos 18, fui mãe aos 19 anos, meu filho é maravilhoso, meu amigo, meu conselheiro. Ele tá com 23, né? Você falou. 23 anos, isso. Nossa, incrível que você tenha um filho de 23 anos. É, então. E a gente vai descobrindo forças, né? Com a maternidade e com o trabalho e são coisas que vão te tornando uma pessoa melhor. E eu acho que a mulher por si só, ela já é muito forte. Por conta de toda a nossa histórica, o que nos foi deixado, da nossa história que nos foi deixado, de que a gente tem que fazer o lugar da casa, da conta de filho, disso. Graças a Deus, as pessoas estão mudando um pouco o pensamento, mas a gente já sai com a carga muito pesada. E a gente dá conta. Então, a gente é sensacional. A gente dá conta disso tudo. E a gente tem que valorizar isso, sim, dizer assim, você pode, você pode ter uma carreira, você pode ser mãe, você pode ter, enfim, se divertir, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma nova faculdade em meio a tudo isso, que é, eu também não quero deixar de falar, que você tá, brevemente, se formando em direito, né? Vai ter também, isso aí talvez esteja nesse pacote de Vida Nova? É um pacote de Vida Nova mesmo. Então, dentro do conteúdo, eu quero falar muito de mulheres, para mulheres, e vou falar de direito. Vou falar de direito, tô afinando mais aqui, rebuscando o meu material pra falar de direito. Eu defendi o meu TCC, né, esses dias, foi direito autoral nas redes sociais, então eu vou falar certamente disso, mas eu vou falar de uma forma geral de direito nas redes, né? De tudo que permeia a internet com o direito. Então, eu tô estudando um pouco mais pra começar a falar disso, né, e buscar colegas também mais experimentados no tema, pra que falem disso também. Então, certamente, esse é um tema que eu vou abordar. E se eu quero advogar, olha, vou dizer que eu quero sim, viu? Por que não? Não quero. Quero advogar sim. Que legal. Por que não, né? Ah, por que não? Já andei conversando até com alguns escritórios aí. Vamos ver o que acontece. Que legal, que legal. Vai acontecer muita coisa boa, eu tenho certeza disso, a vida, e você sabe que foi isso também que me deu coragem, porque a gente precisa coragem, de coragem, pra deixar uma carreira na TV, que não é o caso necessariamente, enfim, de deixar uma carreira, mas de dar essa guinada, de pedir demissão, como você fez e como eu fiz, justamente por acreditar que o mundo é grande demais, é cheio de possibilidades, nós temos talentos que desconhecemos, porque muitas vezes não temos a oportunidade de experimentar, então eu tenho certeza que você vai descobrir novos talentos, novas paixões, e é isso que eu te desejo, que você seja muito feliz e que vá colecionando recordações maravilhosas nesse caminho, pra mostrar pra gente daqui a alguns anos de novo aqui no fundo do baú. Ô Lu, que maravilha, que desejo maravilhoso receber aqui com o coração aberto, obrigada, eu sou uma profunda admiradora sua, do seu trabalho, a gente tem, a idade está pertinho ali, mas você tem alguns anos a mais de trabalho, quase 10, quase 10, 9 anos, muito obrigada, o que faz uma diferença imensa, e quando os anos vão passando e a gente vai ganhando a experiência, a gente, nossa, como é legal ter cabelo branco, tudo bem, gente, eu pinto, mas é legal ter cabelo branco, é legal ter ruga, é legal saber que a gente viveu isso e que aprendeu, e você é uma dessas mulheres maravilhosas, enfim, é um caminho bem parecido, que eu estou tentando aqui, a coragem de dizer assim, ei, eu quero mais do mundo agora, obrigada, obrigada mesmo. O mundo tem muito pra dar pra gente, por falar em cabelo, a Cher, quase que eu vou embora sem falar da Cher, esse corte que você está usando agora, liso, comprido, porque você já usou, claro, a gente, tantos anos aí de carreira, você vai mudando, vai experimentando, como qualquer mulher faz, a maioria pelo menos, mas agora, você realmente está a cara da Cher e todo mundo fala isso, e eu sei que você adora, você pode olhar, inclusive, você cover da Cher, se for preciso, não é verdade? É, é só pra dublar, gente. Então, eu vou cantar, não vou chegar nem aos pés, não vai dar certo isso. De fome você não morre, de fome você não morre, era o que eu pensava também, olha, de fome eu não morro, alguma coisa eu arrumo pra fazer, né? É isso, o pensamento é esse mesmo, nem que seja pra tirar foto da Cher. Cher maravilhosa, eu adoro as brincadeiras que o pessoal faz assim, e me sinto muito exonjeada. Adoro também, o pessoal já falou que eu pareço com a Mortícia Adams, aí eu olho assim, algumas fotos e falo, nossa, parece mesmo, com a maga patológica, a gente adora, pode falar qualquer coisa aí que eu estou adorando, eu queria até fazer mais brincadeira disso, eu acho divertido, eu acho legal. Rir de si mesmo, né? Dizem que é um dos segredos aí da felicidade. Um grande beijo, querida, muitíssimo obrigada por abrir o seu baú de recordações pra gente, sucesso, e até uma próxima. Obrigada, Lu, beijo! Beijo, tudo de bom. Tchau, tchau. Gente, que delícia, que delícia esse papo com a Michele Barros, gostou? Tenho certeza, né? Que será, hein, que vem aí com a Michele? Fica de olho aqui no YouTube, Já, já tem canal novo pintando por aqui, quem sabe mais pra frente a gente volta a conversar com ela pra saber o que que tá rolando. Quero que você deixe o seu like pra mim, não vai esquecer, compartilha esse vídeo, manda aí nos seus grupos de zap, pras suas redes sociais, deixa todo mundo conhecer essas histórias super curiosas e bacanas da Michele Barros e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Tá legal? A gente se vê no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto